Olá, seja bem-vindo a esse canal, você é bem-vindo aqui, já se inscreva, confirma, se você não é inscrito, habilite as notificações, clica no sininho, compartilhe, comente, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para nós, católicos, e possa mandar para muitas pessoas aí, distribuir esse conteúdo. De que vamos falar hoje? O aborto e o que o catecismo da igreja diz a respeito disso. Então, depois da vinheta, eu quero convidar você, faça as suas anotações, pegue ali o seu caderno, a sua caneta, e a gente já fala disso. Fica comigo! Então, muito bem-vindo você! Vamos falar hoje sobre esse tema tão complexo, o aborto e o que o catecismo da igreja diz a respeito disso. Eu sou o diácono João Vítor Mariano, sou também psicanalista, e muito feliz nessa missão de gravar aqui conteúdos para católicos autênticos, católicos que querem viver a sua fé. Já se inscreva, não se esqueça. Nós queremos você como parte da família. Então, vamos falar sobre esse tema, sobretudo hoje. Hoje é dia 3 de outubro, um dia depois dos primeiros turnos das eleições de 2022 aqui no nosso país, para presidente, governador, senadores, deputados federais e também estaduais. E é muito pertinente esse tema, porque nos preocupa muito a postura de alguns católicos. Cada um é livre para fazer a sua escolha, a igreja nunca vai dizer o nome de um candidato e um número dele para você, mas ela vai ensinar você os pilares da fé, para que você escolha bem os seus representantes. E o que nós temos notado é que muitos católicos, além de escolher errado, estão propagando aí algo que não é condizente com a fé que dizem professar. Nós devemos basear as nossas escolhas, e isso não é utopia, tá gente? No magistério da nossa fé. E nós vamos, então, olhar para essa temática, a defesa da vida, e ver como o catecismo trata essa temática. Vem comigo. Nós temos aqui, então, o número 2270 do catecismo, que é o primeiro momento onde nós vamos ver aí essa questão da defesa da vida nessa temática do aborto. Vamos ler juntos? A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto. A partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Olha, esse primeiro ponto é muito forte. Direito inviolável. E se a gente ler ali as próximas linhas do ponto 2270, vamos ver o catecismo, o magistério se conectando à palavra de Deus. Isso mesmo, porque o magistério da igreja não comunica aquilo que é uma falácia, uma invenção, como alguns pensam, mas sim aquilo que está na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Deuteronômio, capítulo 30, vai dizer, coloco diante de você a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, diz a palavra. E o magistério, se baseando nisso, vai nos afirmar. Mesmo que uma mãe não ame o seu filho que está sendo gerado, Deus ama, porque esta vida é primeiro concebida por Deus, uma permissa de Deus. Toda vida, todo ser humano, desde a sua concepção, é amado por Deus. Por isso, o catecismo vai dizer de forma veemente direito inviolável à vida, a todos os inocentes que estão sendo gerados. Sim, é uma brutalidade tirar a vida de um inocente. A igreja defende esta doutrina, a defesa da vida, desde o primeiro século. Não é algo novo. É uma doutrina inviolável, imutável, invariável. A igreja sempre comunicou essa defesa pela vida. O que parece é que alguns católicos hoje não entendem nada disso e querem tentar mudar a doutrina da igreja. E isso é um perigo. Não tente mudar a doutrina da igreja. Seja um católico obediente. Viva aquilo que a sua fé lhe pede. Vamos ver, então, se o catecismo realmente fala que os primeiros cristãos já ensinavam isso? A igreja ensina isso desde os primeiros séculos? Vem comigo que eu vou te mostrar. Nós temos aqui, então, o 2271. A igreja afirmou desde o século I, olha que interessante, a malícia moral de todo o aborto provocado. E esta doutrina não mudou. Não mudou. Continua invariável. O aborto direto, isto é, quando o querido como um fim ou como um meio é gravemente contrário à lei moral. E aí o catecismo faz alusão à referência ao não matarás nas leis que Deus deixou por meio de Moisés, os mandamentos. Não matarás. Olha que interessante. Por isso, nós não devemos dar crédito a políticas públicas que vão dizer que o aborto é uma questão de saúde pública. Não. É assassinato. É crime. É um ato irresponsável. É um delito grave segundo a moral católica. Não matarás. Então, uma dica para você. Pesquise. Entre no site do candidato que você planeja, pretende votar e veja a pauta de governo. Se lá tiver essa questão maculada e maquiada, política pública, legalização do aborto, não caia nessa. Porque não tem nada a ver com saúde pública, e sim com assassinato. E um católico autêntico não pode se envolver com esse tipo de pensamento. Entenda, não é só a mãe quando, de forma direta, procura esse desserviço, esse crime, praticar esse crime do aborto. Não é só ela que peca. O médico, a equipe médica que se envolve ali direta também e indiretamente, também peca. Ah, então eu estou livre. Se eu estou votando num candidato que apoia isso, é ele que está fazendo o erro dele. Não. Você está participando de forma indireta. É uma participação formal no aborto. E isso é muito sério. Vamos ver o que o catecismo fala no número 2272? É bem forte. Vem. Nós temos aqui no 2272, a colaboração formal num aborto constitui falta grave. A igreja pune com pena canônica de excomunhão. Isso mesmo, excomunhão. Este delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto seguindo-se o efeito, o efeito seculto, aconteceu o aborto, incorre em excomunhão latai sententia, isto é, pelo fato mesmo de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito canônico. A igreja não pretende, olha que interessante, deste modo, restringir o campo da misericórdia, porque Deus é misericordioso, só Ele pode aplicar a sua misericórdia, mas simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido. Isso mesmo, crime, tá? O prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto aos seus pais e a toda sociedade. Esses três pontos bastam para elucidar o que nós precisamos entender. Quando você apoia um político que defende políticas públicas, dizendo que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Não, já disse, é assassinato. Quando você apoia, ah, eu que estou votando, é ele que está fazendo, a culpa é dele. Não, você está participando de forma indireta. E podemos dizer que o seu pecado é tão grande quanto aquele que fez de forma direta, que praticou de forma direta o aborto. Mesmo sendo a sua participação indireta, você também pratica esse mal, esse assassinato. E você, fiel católico, não pode cair nessa armadilha. Dica de hoje, então, entre agora no site daquela pessoa que você pretende votar e leia a pauta de governo. Se tiver lá essa questão da legalização do aborto, você, como um católico autêntico, precisa se posicionar em defesa da vida e não votar em abortistas. Não se tornar um abortista com os abortistas. Este é o pedido de Deus ao seu coração, o pedido da igreja ao seu coração. Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Mais uma vez, se você não se inscreveu, faça isso agora. Sou o Diácono João Vitor Mariano. e em breve eu volto com mais conteúdos para você. Deus abençoe a sua vida. o Diácono o Diácono Transcrição e Legendas Pedro Negri